O 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 eu vou ahnecedor O que Deixo Do Meque Tá soltando o火 AI E meu genôngis AI AI Lo que éhausapan Assaulta Assaultando o火 AI AI Música 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 Aplausos O que é que eu faço? A filhada desmilhante é uma filhada paraíso A filhada desmilhante é uma filhada paraíso E esse é o saco chuta, caputa da merda A filhada desmilhante é uma filhada paraíso 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 E esse é o saco chuta, caputa da merda A filhada desmilhante é uma filhada paraíso